Olá meninas, tudo bem com vocês? Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo de que hora que vocês vão assistir esse vídeo. Tem um tempão que eu não venho aqui gravar pra vocês, eu até peço desculpas, vocês não tem noção do que aconteceu comigo, aconteceu muita coisa. Eu gravei até um vídeo de ultrassinografia seriada, da segunda ultrasseriada, que de repente eu devo botar primeiro, antes desse, né? Depois daquilo ali, eu tinha que voltar, porque nós decidimos fazer uma, uma, ai meu Deus, uma fertilização, na verdade é, é, qual o nome mesmo, gente? Inseminação, mentira. Desculpa, é, decidimos fazer uma inseminação artificial, mas sem ser in vitro, só aquela mesmo que o médico bota o catete e introduz o esperma dentro do seu cervix, né? E foi tudo bem, deu tudo certo, posso até botar umas imagens aí pra vocês agora. Bom dia meninas, tudo bem? Hoje é dia 19 de agosto. Hoje é dia 19 de agosto, eu tô com essa cara assim, porque eu tô com muita, eu tô com muita dor. E é... Eu tomei a minha injeção de, I think é, break new, ou, é a mesma coisa de ovo drill. Na quinta-feira à noite, 9 horas, como vocês viram no vídeo aí. Hoje é sábado já. E a gente tá a caminho do consultório pra poder fazer a inseminação Os sintomas que eu tô sentindo são mais esses, assim, sabe? Eu tô muito sensível Que eu tô andando, tem que andar devagar Porque todo impacto que tem, eu sinto a dor, né? Até no carro agora, a gente indo pra lá Desculpa, eu tô sentindo bastante dor, bastante dor Assim, bem sensível, sabe? Bem, bem mesmo Então, vou tentar gravar quando eu chegar lá Rapidinho, ainda tô aqui no carro, a gente já foi na clínica O meu marido já fez a coleta do material Agora eles estão fazendo, tô preparando lá Fazendo as coisas que eles têm que fazer lá Com o material Material esperma, gente Eu fico tentando dar a volta nas paradas Mas é, não tem como A gente já fala sobre um montão de coisas Não sei porque teria vergonha de falar esperma Mas enfim, eles estão fazendo o tratamento do esperma lá Fazendo as coisas que eles têm que fazer A gente, ele falou que ia demorar uma hora, mais ou menos Então, é, a gente veio aqui O meu marido tá aqui nessa loja Ele veio comprar café pra ele e tal É que eles tomam muito café gelado, né? Tô com as minhas perninhas, dá pra ver lá no meu óculos Tô com as minhas perninhas Pro alto aqui Porque eu tô com muita dor, gente Me deu uma dor, assim Ele falou que ia fazer uma outra antes, né? Mas me deu uma dor, assim, tão forte Que eu me deu vontade de ir ao banheiro, né? De fazer o número 2 Aí como o Aquilinca tava fechado quando a gente chegou lá Porque tava muito cedo A gente teve que ir no posto de gasolina E eu tive que dar meu jeito Porque eu tava com aquela cólica insuportável Não é uma cólica É uma coisa diferente porque não é no útero, sabe? É dos lados, assim E o pior é que são os dois lados que tão doendo Provavelmente eu devo estar ovulando dos dois lados, então Não sei Mas é isso Espero que no dia que vocês estiverem vendo esse vídeo Eu já esteja com o meu positivo na minha mão Porque, olha, eu vou te contar É muito trabalho que dá, sabe? E eu espero que meu filho ou minha filha ou meus filhos Eles entendam, né? E eles deem bastante valor pro pai e pra mãe dele Porque deles ou dele Eu não sei se serão dois Se vai ser um só Porque é muita dor que a gente passa É muita coisa, né? Espero que a gente tenha bastante valor Pelos nossos filhos Porque é hora eu ia te contar Eu não sinto falta dessa parte De passar por essas dores e essas coisas E essa gastação de dinheiro sem tamanho A gente acabou de gastar mais dinheiro agora Porque você tinha que pagar uma parte naquele dia Uma parte no dia que você faz a transferência do esperma A inseminação Daqui a pouco eu volto E aí depois disso, né? Eu tinha a espera, né? Eu tive uma espera boa de duas semanas Nessas duas semanas, o que aconteceu? Na semana eu acho que eu fiz o tratamento O meu marido recebeu uma boa notícia de trabalho Ele estava há muito tempo procurando trabalho em volta daqui da cidade Onde eu estou agora Porque é a cidade onde ele cresceu É a cidade onde a mãe dele mora É a cidade onde os amigos dele moram Então ele queria muito voltar pra cá Eu ainda estava um pouco resistente, né? Resitante? Que fala? Não, hesitante Ah, sei lá Enfim Eu estava um pouco assim, meio Não sei, na dúvida, sabe? Vou, vamos ou não vamos Vamos ou não vamos Mas aí no final Ele decidiu A gente entrou em um consenso E a gente decidiu Vir pra cá Ele fez lá as inscrições Conseguiu passar Fez os processos seletivos Fez todas as etapas E conseguiu passar E ele A gente recebeu essa notícia Mais ou menos duas semanas Antes dele começar a trabalhar E aqui nos Estados Unidos Você tem que Se você quiser usar a empresa Que você está trabalhando Como referência Você tem que colocar um aviso prévio De no mínimo duas semanas Então Naquele dia mesmo Que eu Que a gente ficou sabendo Que a gente ia Que ele ia Que ele conseguiu o trabalho E tal Que era mesmo Com certeza Eu e ele Botamos o nosso aviso prévio No trabalho, né? E Nós Botamos duas semanas De aviso prévio Certinho Com o tempo que daria Pra ele vir trabalhar Deu o tempo certinho Sendo que O que acontece? É A gente Dá uma parada Que tem um carro aqui do lado Pessoal Acho que eu sou doida Pronto Passaram Aí a gente A gente decidiu vir E tal E o último dia nosso de trabalho Seria no dia 30 de agosto Eu acho 30 de agosto 31 de agosto Eu acho Isso 31 de agosto E aí Eu aceitei Essa nova experiência Essa novidade E o cara Estou olhando pra minha cara No carro da frente Dizendo que eu sou doida Mas enfim E eu aceitei Essa oportunidade Eu aceitei Essa aventura Da nossa vida De se mudar Com uma condição Que se eu conseguisse Se ele conseguisse esse trabalho Que nós tentaríamos Ficar Que eu tentaria Nós tentaríamos ir pro Brasil Né Então O que acontece É A gente tinha duas semanas Pra poder fazer tudo Empacotar a casa inteira Afinal a casa onde a gente morava Era de aluguel E Vim pra cá Né Que é uma cidade chamada West Palm Beach Que são três horas Mais ou menos De onde eu morava Né Onde a gente vinha sempre De final de semana Pra casa da minha sogra Mas a gente não podia Ficar Porque a gente tinha Que dirigir de volta Né Era uma distância Muito longa E A gente Decidiu Vir E graças a Deus Deus abençoou E a gente veio Então Nessa Essa etapa De duas semanas Eu realmente não conseguia Fazer nada Eu não conseguia Gravar pra vocês Porque eu tinha que Empacotar O que a gente ia Decidir na verdade Que a gente queria levar O que a gente não ia trazer Né E Ao mesmo tempo Planejar a minha vinda A minha ida pro Brasil Né Como vocês sabem A última vez que eu fui pro Brasil Eu até botei um vídeo aqui pra vocês Foi no final De dezembro Fui acho que pro Natal Ano Novo E Fiquei até janeiro Mais ou menos Né E Foi Eu tava muito animada Mas ao mesmo tempo Eu tava muito tarefada Então eu tinha Tava esperando E detalhe Ainda tinha um show Do Coldplay Que eu queria muito ir Que a gente tinha comprado O ingresso no ano anterior E a gente tava nessa coisa Sabe Tudo tinha que dar E Deus é maravilhoso E tudo aconteceu Muito suave Né Mas aconteceu tudo de uma boa Então Nós tínhamos dois finais de semana Que nós teríamos que vir Porque o primeiro final de semana Dessas duas semanas Né O primeiro final de semana Que a gente veio Foi o final de semana Do show Que a gente tinha Do Coldplay pra ir Que era uma segunda Então Que era dia 28 de agosto Então o que a gente fez A gente Se mudou Nesse final de semana Do dia 28 Dia 28 foi uma segunda Então foi dia 26 Né Exatamente Então dia 26 A gente Armou tudo Botou as coisas todas Nas caixas E tal E nos mudamos Pra cá Pra essa cidade Mas a gente sabia Que a gente ainda tinha que voltar Porque a gente ainda tinha Mais ou menos Uma semana Alguns dias Não, acho que ainda era Nem uma semana Alguns dias pra trabalhar Porque o nosso último dia de trabalho Era na quinta Na próxima semana Então O que a gente fez Foi o seguinte A gente mudou As coisas maiores Nesse final de semana E no outro final de semana Nós voltaríamos Na outra semana A gente voltaria Trabalharia os dias Que a gente tinha que trabalhar E Tipo assim Viria de vez No outro final de semana Que daria tempo Da gente limpar a casa Botar tudo em ordem Pra poder entregar a casa direitinho Então a gente fez isso A gente veio pra cá Se mudou Tal A gente tá morando Com a minha sogra Agora Por um tempo Temporário Assim Por um tempo Temporário Foi maravilhoso Mas por um tempo Até a gente Conseguir se estabilizar Conseguir juntar Um dinheirinho Pra gente Se Deus quiser No futuro A gente conseguiu A nossa casinha E A gente Foi pro show Na segunda Foi muito bom Posso até botar Um trechinho Pra vocês Não sei se vai dar De repente Deu problema E nesse tempo The Aina Senão Foi Aina 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 Triana O Aina 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 Parabra Aina Não sei, vamos ver Se eu não botar é porque eu tenho medo de ter problema Do YouTube bloquear esse vídeo Tem essas palhaçadas todas Aí, beleza, vamos pro show Voltamos pra casa Foi muito bom, eu me emocionei muito Posso botar umas fotos Eu me emocionei muito Chorei, o caramba Viemos pra casa Aí eu arrumei o quartinho lá, né Porque afinal a gente vai morar praticamente num quarto Então tudo que a gente tinha teve que caber naquele quarto O resto dentro de caixas na garagem Afinal, a casa da minha sogra já é imobiliada Então não tinha por que a gente levar o sofá Essas coisas a gente deu tudo Então a gente pegou Veio pra casa, né Fomos pra casa, tal Passamos esses dias Porque eu tinha segunda e terça, acho que de folga E meu marido também Uma coisa assim A gente só trabalharia na quarta e na quinta E aí já era o último dia da gente A gente voltou pra casa Na terça-feira Fizemos o que tinha que fazer Jogamos o que a gente tinha que jogar fora Voltamos lá fora Demos pras pessoas, não sei o que Viemos embora Nisso Na sexta-feira Nessa sexta-feira Que era o dia que a gente tinha que se mudar Que eu acho que era dia primeiro De setembro Era o dia de eu fazer o meu teste De gravidez Então Eu tava tranquila Porque eu tava tão atarefada Que eu não tinha nem tempo Tava com muitos sintomas Muitos sintomas mesmo Tava com muita dor nos seios Mas uma dor nos seios Insuportável Que eu não conseguia dormir De bruços De tanta dor A dor me acordava A noite Pra vocês terem uma ideia Eu senti muita cólica Mas uma cólica menstrual Muito forte Muito forte Que não tinha Não era menstruação A menstruação não vinha Eu só sentia essa cólica 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 E Foi isso Assim Sabe Foi isso Pelo finalzinho Até eu fazer o exame E Nessa Nessa Quinta Acho que foi quarta ou quinta-feira Antes de eu ir trabalhar Eu comprei a passagem pro Brasil Então Eu iria no dia 5 de setembro Pro Brasil E ficaria até o dia 28 de setembro Né Foi acho que uma das vezes Acho que a segunda vez Que eu fui por muito tempo E aí eu fui pro Brasil Ou Aí eu fui pro Brasil Aí eu Fiz o exame de gravidez Vou botar o exame pra vocês aí Fiquei muito feliz Porque eu Tava convida Eu tava grávida Até porque eu fiz o exame Na quinta-feira à noite Eu não fiz Na sexta de manhã Não sei porque Me deu na minha cabeça Que era sexta-feira Que era quinta-feira Que eu podia fazer na quinta-feira à noite Que eu não queria esperar Não sei o que E Deu um Tipo assim Deu um Não é falso positivo Mas deu Um positivo bem fraquinho E tipo assim O médico falou Que era pra me fazer na sexta E que se desse ali Ela tudo tranquila Beleza Isso no meio de mudança No meio das coisas Tá Eu fiquei muito emocionada Eu chorei Eu liguei pra minha mãe E falei que eu tava grávida E Eu falei com a minha irmã Que tava grávida Inclusive minha irmã Naquele dia também Descobriu que eu tava grávida Então a gente tava feliz Que eu tava grávida também E A gente Eu fiquei muito feliz Mas até então Eu não encontrei pra mais ninguém Só falei com meu marido Tal Mas assim Mais uma vez Eu cometo esse erro Porque quando eu tiver grávida mesmo Eu vou esperar Até eu ter o beta Na minha mão Porque meu marido é médico Vocês sabem Ele é Então ele Ele é paramédico Na verdade Ele é médico de emergência Então assim Um positivo muito fraquinho Pra ele não é positivo Sabe Ele acha E eu explicando pra ele Que isso não quer dizer Que eu não esteja grávida Isso quer dizer Que o hormônio A dosagem do hormônio Que tá no meu sangue Deve ser pequena Não sei o que Ele viu sim A lista A fraquinha lá Mas ele falou Que ele queria esperar Pra não ficar decepcionado E tal E aí passou Nisso Nós nos mudamos De vez Naquele final de semana Do dia primeiro Acho que era dia primeiro Sexta A gente tinha sexta Era de folga Então a gente tinha Da sexta pra lá de folga E meu marido começaria A trabalhar no dia 5 E eu viajaria pro Brasil No dia 5 A gente chegaria lá No dia 6 Aí a gente se mudou de vez Mudou Veio com os carros Nossos carros E as coisas que a gente Guardou pra vir depois Que era Coisas de roupa de cama Essas coisas assim Viemos embora Nisso Eu fiz outro teste Nesses dias aí Vindo pra cá E o teste Deu negativo De manhã Né E aí eu fiquei triste Tal chorei Não, não Passou E aí depois Eu Comecei a me Mas foi tão bom Assim como eu tô falando Deus foi tão maravilhoso Que as coisas Fui acontecendo Tipo Bá, 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 bá Sabe Uma atrás da outra Eu não tive tempo de sentir Eu peguei aquele negativo Sabe Me senti mal Dei uma chorada Mas Tava já na alegria De ir pro Brasil E tal E na arrumação das coisas Arrumação de mala Porque eu viajaria na terça E nisso Furacão Irma Chegando aqui E eu comecei a ficar preocupada Mas ao mesmo tempo Sabia que eu ia pro Brasil Foi uma coisa assim Surreal Louca mesmo Uma correria danada E aí beleza Aí passaram-se os dias Eu fui pro Brasil Fui pro Brasil Tem até aí o O videozinho pequenininho Do meu Do meu avião decolando Pra quem não sabe Meu aniversário é dia 8 de setembro Então eu viajei alguns dias Antes do meu aniversário A gente já tava planejando Uma festinha lá Pra algumas pessoas Deirem me ver Foi muito bom Posso botar as fotos Pra vocês aí também Pra vocês verem Olá, isso é meu aniversário Oi 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 Foram dias maravilhosos Assim Vou colocando as fotos Pra vocês verem Aí dos dias E Eu tive uma surpresa Sabe Assim No meio desse dia Eu até me emociono Assim um pouco Minha mãe Ela começou a sentir uma dor, uma dor, uma dor, uma dor Não foi uma coisa boa E fomos pro hospital pra emergência Minha mãe foi pra emergência e não saiu mais da emergência Ficou lá internada E os dias foram se passando E um dia, dois dias, três dias Daqui a pouco cinco dias Seis dias, a nada da minha mãe sair E tipo assim, eu só tinha três semanas pra poder ficar Então minha mãe, a gente foi pro hospital numa terça-feira E a gente ficou praticamente a semana inteira no hospital E eu ficando com ela, sabe? Só que como ela não podia ter acompanhante pra dormir lá Eu ia pra lá e voltava pra casa Ia pra lá e voltava pra casa Ia pra lá e voltava pra casa E aí no último dia de eu ficar no Brasil Que era na quarta-feira Eu vim embora na quinta, que foi quinta-feira passada A minha mãe teve alta Então assim, Deus foi maravilhoso comigo Porque tudo aconteceu assim na minha vida Eu me mudei Eu fui pro show do Coldplay A banda que eu amo de paixão Eu me emocionei muito Eu fui pro Brasil Eu tive meu aniversário lá Dessa vez eu tive meu aniversário lá Eu... Minha mãe passou mal Eu pude estar com a minha mãe todos os dias Eu vim pra casa Eu tive uma boa viagem Quando eu cheguei aqui ontem Eu tive uma festa surpresa Que meu marido fez pra mim Posso até botar algumas fotos e uns vídeos pra vocês O que eu fiz pra mim? Oh, the wind blew it out Oh, no We have to say happy birthday anyway All right, cool Ready, everybody? One, two, three Happy birthday to you Cha-cha-cha Happy birthday to you Cha-cha-cha Happy birthday, dear Mia Happy birthday to you Cha-cha-cha Happy birthday to you Cha-cha Chá, não sei Cinco no dobro Cha-cha Querida Muitas festas de felicidade Poricua Muitos anos Anjos de vida Tem Com quem será Com quem será Com quem será Deuca Vacazã É, uma amiga nossa Mixte convidou pra ano-niversário De uma amiga dela brasileira E eu nem me liguei Meu aniversário foi no começo do mês Eu não tinha como pensar, sabe, nisso E aí Quando eu fui numa boa Nem me liguei, nem pensei em nada Quando eu cheguei lá, meu marido tava lá E meu marido tinha falado que ia trabalhar Com os amigos dele Minha sogra falou que ela é voluntária No Canil Ela falou que ela ia fazer o trabalho voluntário dela Então eu nem me liguei mesmo E daqui a pouco Bom, eu acabei de perceber que eu não finalizei esse vídeo E depois daquilo ali acabou mesmo Eu terminei de falar do meu aniversário surpresa Foram três semanas maravilhosas E agora eu já tô pronta Pra voltar pra minha rotina Eu quero deixar um beijo pra vocês Pedir desculpa pelo atraso desses vídeos aí Agora eu não tô trabalhando no momento Tô procurando emprego Provavelmente eu vou ter mais tempo pra poder gravar pra vocês Deixem aí nos comentários se vocês têm alguma sugestão de vídeo Provavelmente vocês vão ouvir aí o barulho da minha televisão Tá ligado? Mas tudo bem Vocês sabem que aqui é tudo no fundo de quintal mesmo Um beijo muito grande pra vocês E até o próximo vídeo Tchau!